Bom, se você está preparado para mais uma Ideia Nutri, o tema de hoje é alimentos para comer antes e depois de doar sangue. Faz mais ou menos 5 anos que eu sou doadora de sangue, com muito orgulho, é muito bom se ver que numa doação de sangue você pode estar ajudando de 3 até 4 pessoas. É muito gratificante, pessoal. Se você é doador de sangue, parabéns para você, que você faz a diferença. Se você está pensando em ser doador de sangue, também é muito bom, gente. É muito bom você poder ajudar as pessoas. Eu sei que você vai falar assim, ah, Breia, mas eu não vou precisar de sangue. Você não sabe. Amanhã ou depois pode ter algum acidente de carro e você precisar de sangue. Pensa que você vai ajudar pessoas. Pode ser um parente seu também. Poderia ser um parente seu também. Então, vamos lá. Quais alimentos você pode consumir antes? Se for no café da manhã, procure fazer um lanche bem generoso. Com duas tatias de pão integral, presunto, mussarela, alface, tomate. Um lanche bem generoso. Se você for doar sangue depois do almoço, você tem que esperar duas horas para poder doar, tá? Quais alimentos que você poderia comer? Fazer uma salada bem generosa de alface, tomate, cúcula, carne. Carne que eu falo é frango, porque frango é mais fácil de digerir também. Arroz, feijão, nada de ovo, tá, pessoal? Nada de ovo e também nada gorduroso também, porque aí também eles não recomendam para você doar sangue. Depois que você doa sangue, quais são os alimentos para você poder se recuperar e ficar melhor? Porque você fica bastante fraco, imagina, tirou bastante sangue de você. Então, invista em alimentos ricos em ferro, tá? E vitamina C também. Eu sempre recomendo que o paciente tome suco de beterraba com laranja. É perfeito. Ele faz você se recuperar melhor, tá? Se você é a primeira vez que vai doar sangue, você vai sentir um pouquinho de tontura, mas aí é tudo normal, tá? E se você for fazer atividade física também, você vai ter que esperar alguns dias para poder fazer atividade física, tá? E que mais? Quais são os alimentos também? São alimentos que contêm ácido fólico, como pães, cereais, alimentos ricos em riboflavina, que é produtos lácteos, que é iogurte, leite. E também alimentos ricos em vitamina B6, que são onde você pode encontrar as batatas, bananas, sementes, nozes, carne vermelha, peixe. E agora eu vou falar de um suco também que você poderia fazer, além daquele suco que eu falei de laranja e beterraba. Se você quiser também anotar, a receita é 300ml de suco de laranja, meia xícara de mamão picado, meia xícara de cenoura picada, meia xícara de maçã picada, uma colher de linhaça moída e seis pedras de gelo, se você preferir. Bate esse suco e também você pode tomar suco depois que você doa sangue, tá? Bom, pessoal, eu gostaria muito que você se tornasse um doador de sangue. Tem que ser doador de sangue. Vá numa clínica especializada, doe sangue, salve vidas. Bom, era isso que eu queria passar e eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!